Música Fala povo de Deus que segue a Rich nas redes sociais Estamos aqui diretamente da conferência O Plano Perfeito Onde fomos impactados com a palavra de Deus Ministrada pelo pastor Silas Filho Primeiramente eu gostaria de agradecer pastor pela sua presença Dizer que foi uma benção tê-los conosco durante todo esse final de semana É a primeira vez que está aqui conosco Embora já tenha morado aqui nos Estados Unidos Mas em Rayanes, pela primeira vez Eu gostaria de saber primeiramente qual a sua experiência pessoal na nossa igreja Como foi para o senhor a conferência O Plano Perfeito Uma alegria estar aqui, um prazer Everton estar aqui com vocês Primeira vez já cheguei no friozinho Não tem almoção do pinguim não Mas diferente do tempo lá fora, uma igreja extremamente acolhedora Onde a gente pode realmente sentir o calor das pessoas, do povo E fui tremendamente abençoado aqui na REACH Com a recepção do pastor Denis, a família, as pessoas que estão aqui A gente sente que é uma igreja de comunhão, de amor, uma verdadeira família Então fui tremendamente abençoado aqui nesses dias Nas ministrações, o senhor sintetizou muito a importância, a necessidade de confiarmos em Deus Porque somente Ele tem o plano perfeito para as nossas vidas Diante disso, eu gostaria de saber quais os maiores desafios da igreja de Cristo nos nossos dias Hoje a gente vive dias assim, muito difíceis Onde existe uma falta de credibilidade em sistemas, em governos, em pessoas e até mesmo em muitas igrejas E é aí que entra, a gente precisa confiar em Deus Porque Deus Ele é perfeito, tem o plano perfeito O homem falha, o homem erra, mas Deus não E eu falei aqui nesses dias, falei a respeito da sabedoria de Deus, o poder de Deus e a vontade de Deus A sua sabedoria assim, é ilimitada, é infinita, é perfeita O seu poder, Ele tem todo o poder e a vontade de Deus Porque o homem pode fingir O homem, ele pode ter uma vontade ruim, má Por causa do pecado, mas Deus não A vontade de Deus é e sempre vai ser Boa, agradável e perfeita E é para te abençoar Como eu já disse, o pastor morou aqui nos Estados Unidos Passou uma temporada aqui Então ele sabe como é a vida de um brasileiro morando nos Estados Unidos A vida de um imigrante nos Estados Unidos E eu, por último, pastor, gostaria que o senhor nos deixasse uma palavra Para os membros da REIT As pessoas que cultuam a Deus aqui na REIT E moram aqui na cidade de Rayanes Vivem aqui, estão longe das suas famílias momentaneamente Qual a mensagem que o senhor pode deixar para a nossa igreja? A mensagem que eu deixo para você que está aqui é Ame esse lugar, ame essa terra Se Deus te plantou aqui A palavra que Deus deu para o seu povo Enquanto eles estavam cativos na Babilônia Numa terra estranha, mas Deus falou Cresçam, construam casas Produzam, amem a cidade Orem pela paz da cidade Porque na sua paz, vós tereis paz Se Deus te plantou aqui, é para você produzir É para você crescer É para você ter uma vida abençoada Então ame esse lugar Entenda que Deus tem um plano para você aqui Tire a cabeça do Brasil Volte seus planos e pensamentos para cá Que Deus quer te abençoar nesse lugar Amém Enfim, nós agradecemos a presença do pastor Silas Filho conosco Dizer que foi uma benção Que fomos tremendamente abençoados pela palavra Pela ministração e adoração da Raquel nos louvores De fato, foi um final de semana muito especial para a nossa igreja Continue nos acompanhando nas redes sociais Ficamos por aqui e até a próxima